Música E na noite dessa terça-feira a Câmara promoveu o lançamento do livro e do documentário em homenagem ao Ladelina de Campos Mello, militante do ativismo sindical e do movimento negro. Plenarinho da Câmara lotado para os lançamentos do documentário e do livro que conta a história de Dona Laudelina de Campos Mello e uma das maiores representantes da organização sindical das domésticas em todo o país. Com a presença dos vereadores Paulo Búfalo e Gustavo Peta, do diretor de cultura Gabriel Rapace e diversos representantes do movimento negro da cidade, Dona Laudelina foi lembrada pela militância e pela força que sempre demonstrou durante a vida. Elisabeth Aparecida Pinto, pesquisadora e autora do livro, falou sobre o desafio e o prazer de escrever sobre Dona Laudelina. E recordar, remexer com coisas, não é? É tão duro, né? Então, tem coisas que a gente não gravava, mas que depois eu anotava, porque eram coisas muito específicas da vida dela também. Laudelina de Campos Mello nasceu no município de Poços de Caldas em outubro de 1904 e viveu desde a década de 40 na cidade de Campinas. Além de participar da criação da Associação das Empregadas Domésticas Local, fundada em 1961 e transformada em sindicato no ano de 1988, Dona Laudelina organizou diversos eventos culturais e políticos, como o Concurso da Beleza Negra, a Festa das Nações e o Jantar das Iabás, que ainda hoje é realizado por suas seguidoras.